Se você se alistou este ano no Serviço Militar, confira no seu certificado de alistamento a data e o local para comparecer à seleção. Ao servir a pátria, você se torna um cidadão com mais oportunidades. E se prepara para os desafios do futuro. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal.